Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu vim trazer a nova atualização do Adam Incrível aqui de Homem-Aranha pra vocês, na verdade é o melhor Adam de Homem-Aranha que vocês vão ver de todos os tempos Sim galera, essa Adam É perfeita galera Sim galera, eu vou mostrar tudo da Adam, vilões Itens e muito mais, também como você consegue Os trajes e como funciona o Adam e muito mais Só precisa aquele apoio de sempre pra deixar o like Se inscrever no canal se você não for inscrito e galera O tutorial é diferente, então por favor Escute, escute, isso é importante Se você não sabe como baixar e instalar Sista o tutorial aí Inteiro pra tá entendendo Isso é uma coisa que eu te deixo aí bem claro pra vocês Tá galera, mas tá, vamos aqui pra Adam Então, primeira coisa da Adam Temos vários trajes diferenciados aqui Vários trajes, temos aqui o traje do Homem-Aranha Do Ante Verde, do Mistério Uau, olha isso Olha os trajes de novo Aí sim, eu acho galera, eu queria equipar Mas eu tô achando que eu vou pegar e vou usar Vou pôr no stage de armadura Eu tô achando que vai ser mais fácil pra mim Porque senão o vídeo vai ficar muito longo galera E o que vocês querem ver é os trajes E eu entendo plenamente Porque é vídeo longo Só o Aranha de Ferro que eu vou fazer as exceções Porque ele usa garras aqui Tem que explicar uma coisa aqui Das garras dele Mas tá galera, vou pegar um stage aqui de armadura Pra poupar nosso trabalhinho De ficar equipando todo o negócio Que é um sofrimento da vida Mas tá, primeiro aqui Temos o traje do do Indy Verde Galera, o traje é com uma modelagem perfeita Olha os dentes, os olhos estão muito bonitos mesmo E ele ainda tem um planador Pra você utilizar e tal Temos aqui o traje caseiro do Tobey Maguire Trajezinho e tal Você vai ficar bem nesse estilo básico dele aqui e tal Bem legalzinho esse estilo dele e tal Bem top mesmo Temos aqui a Aranha de Ferro também Pra você utilizar Que eu tô equipando ela Ela vai ser uma que se você agachar Ela vai fazer animação E ela vai fazer animação Quando você tiver subindo Subindo paredes Vou fazer essa animaçãozinha aqui Só que você vai tá subindo a parede Entendi? Igual eu tô fazendo aqui Só que subindo a parede Basicamente e tal Mas isso é bem legal galera Realmente é muito top isso Muito top mesmo Tá, além disso temos aqui o Mistério O Mistério tem capa Então o Mistério tem que mostrar né Porque o Mistério tem capa né Não dá pra fugir dele Vamos aqui Beleza Tá galera Aqui ó Capacete Capa E o corpinho do Mistério Galera Esse daqui basicamente é o Mistério O design dele tá perfeito Galera A modelagem dele tá muito linda Olha isso galera Olha que top Essa modelagem galera Tá muito boa Essa era muito boa mesmo galera Esse cara aqui que faz a ado Ele manja muito na modelagem galera Ele manja muito mesmo na modelagem Mas tá galera Vamos ficar com o Mistério por enquanto Enquanto nós pega os outros trastes Pra mostrar pra vocês tá Temos aqui o traste também Do Homem Aranha Do Ah esse daqui também Eu tenho que mostrar que esse daqui também É um aranha de ferro alternativo aqui Pra utilizar tá Tem um aranha escarlate Cadê o aranha escarlate Que é lindo demais também Tem um aranha casual Dos nossos quadrinhos aqui Que tal Bem legal Temos também Além disso Um traje gótico Que é o traje que ele utilizou O traje do avesso do Homem Aranha Mas tá Vamos testar aqui com eles Beleza Cadê o State Ó esse daqui é o traje Vamos dizer casual É um traje dos quadrinhos É um traje bem simples e tal Mas é até que bem bonito Muita gente vai gostar Outros nem tanto A aranha escarlate Muito linda Olha o design dele Incrível Incrível E temos aqui a aranha de ferro Olha isso Vai falar Ah não tem garra aranha de ferro Tem garra sim galera A animaçãozinha é a mesma Da outra aranha de ferro Então não vou Acho que nem precisa mostrar Então Aqui ó E tal Vai ter essas três garras Em vez de ter quatro Tem três garras Tem três garras Não tem três É o outro PG game Aqui ó galera Esse daqui ó Ele vai ter quatro garras E ele vai ter essa animaçãozinha de quatro garras dele aqui Vamos ver se é a mesma animação Só muda que ele vai ter uma garra a mais Temos também o traje do avesso Aqui ó e tal Você pode juntar os trajes com essas garras O design dele é bem legal mesmo O design muito top também E tal Bem legal Vamos para os próximos trajes Temos aqui o traje do Simbionte Um traje clássico Que muitos conhecem Outros nem tanto né O traje do último filme Que ele utilizou Aqui o Tom Holland Temos aqui o traje do Homem-Aranha É Quando ele entra num quarto Teto Fantástico É bem estranha essa história Mas tá né Temos aqui o Miles Morales Gold Ó Primeiro temos aqui o traje preto Com o Simbionte É um traje clássico Bem bonito Bem estilo clássico mesmo Pra quem assistiu os desenhos Viu os quadrinhos É bem esse estilo aqui Temos aqui o traje também Dele do longe de casa Um traje muito bonito É a versão no avesso A versão normal Dele E temos esse traje branco Que é bem bonito também Aí temos aqui o traje gold Do Miles Morales Eu acho que é o do Miles Esse traje gold Deixa eu ver aqui Só conferir o nome aqui galera Spider-Man Scroogear Ah sei lá como produzir Eu não sei se é Mas é um traje que eu achei Magnífico galera Se eu não ser sincero Muito lindo Parabéns Ficou muito bonito Temos também esse traje aqui Que eu acho que Vamos dizer que Era o traje gold Traje caseiro aqui E um traje caseirão aqui Beleza Também além do caseiro Esse daqui Ah não Esse daqui é do Miles Esse daqui é o gold do Miles E tal É que é muito traje galera É muito traje mesmo Temos aqui o traje O traje que o Tony Stark Que deu pra ele Que é basicamente o primeiro traje Do Homem-Aranha Que nós vemos Basicamente É um traje bem bonito mesmo Incrível E tem um traje caseiro Que ele criou em casa mesmo Muito top Do Tom Hollywood Temos aqui o traje O Miles Morales Uma versão dourada Que é muito fera E a versão casual Aqui do nosso querido Miles Morales Para utilizar aqui Bem legal Galera Realmente muito boa Mesmo galera Realmente muito top Galera Aton realmente está muito boa A quantidade de traje Vocês podem ver que é imensa É muito traje mesmo Sabe normalmente eu falar É muito traje Mas esse realmente Eu não tenho dúvida nenhum Tem muito traje aqui galera Tem traje pra você dar E vender Pra você vender E dar praticamente Tá Temos aqui o traje Do Aranha Temos também Esse daqui Beleza Para a nossa ideia Amadora aqui Ó Nós temos esse traje aqui Que é o traje do negativo Muito lindo Olha a cor O design é perfeito Temos também O macaco noturno Também Muito bonito Temos aqui o traje Que ele ganha É o do longe de casa Atualizado Vamos dizer Com a bio Nanotecnologia E temos esse daqui Que é um traje Diferenciado Com esse azul E tal Mas traje estilo O Fortnite Eu já vi um traje Dessa cor no Fortnite Se eu não me engano Mas galera Realmente o traje Tá muito fera Sério O que traje magnífico Vamos para os próximos Trajes aqui Que tem bastante traje Ainda pra mostrar Pra vocês Deixa eu ver Onde eu parei O meu traje favorito Que é o Homem-Aranha Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha O Homem-Aranha De PS4 Um dos melhores Homem-Aranha Que temos aí Tem esse daqui Também Beleza Aqui ó Primeiro Temos aqui O nosso querido Homem-Aranha De PS4 Que ele é perfeito Olha que coisa linda Coisa linda Sério Que coisa magnífica Eu olho ele Fico falando Meu Deus Eu quero um traje desse Ai ai Temos também O traje Traje com o Sibionche Do Tobey Maguire E o traje casual Do nosso querido Tobey Maguire Também temos esse outro traje Que é um traje diferenciado Eu não sei dizer Também um traje Estilo Fortnite Da vida Com as cores Eu não sei se o Homem-Aranha Tem ou não Esse traje Nos quadrinhos Então eu não posso Ver aqui Dizer Ah Ele tem Ah Ele não tem Eu tô no meio termo Aí tá galera Eu estou no meio termo Dessa história Tem este 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 Aí tem este 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 Tem também O nosso querido Spider-Man Do Ó Temos esse traje aqui Que esse é um traje diferente É um de biotecnologia Versão azul Aí tem a versão vermelha A verde dele E temos também E temos também a versão vermelha E tal Então vai ter três estilos Para você utilizar Além disso Temos aqui o traje Do 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 Espetacular Homem-Aranha 1 O traje do Ander Garford Um dos meus trajes favoritos Com certeza Bem design Bem diferente Mesmo Muito bom E tal Bem legal mesmo Além desse traje aqui Temos aqui também Deixa eu pegar os outros trajes Temos aqui o clássico Do Tom Do Ander Garford Temos também Esse daqui Que é um traje diferenciado Traje da nossa querida Gwen's 3 Esse O traje do Homem-Aranha 1 Superior Esse daqui Eu acho Se não me engano Tem coisa nas costas Para utilizar Ele vai ter uma garra Preta Com alguma coisa Aqui Deixa eu tirar Esse daqui Bem Bem da beleza Ó Tem aqui o traje Do Ander Garford Do Espetacular Homem-Aranha 2 E temos também Aqui o traje Muito bonito Um traje diferenciado Homem-Aranha Vamos dizer Temos também O traje da Gwen's 3 São muito lindos Vai ter uma capa Eu gostei O traje dela Ficou muito top Modelagem Realmente parece uma mulher Vamos dizer Isso Temos aqui O Aranha Superior Muito perfeito Tem essas garras Nossa É muito top Galera Muito top O design A cor é perfeita Galera É muito perfeito Esse Aranha Superior É que eu gosto Muito do traje Vamos para os últimos Trajes Aqui Que é Eu acho Que esses dois São os dois últimos Trajes Aqui Que elas são Basicamente Primeiro O traje Do Tom Holland Versão Do último filme Assim que temos O filme Bossa Com a gente Resulta Esse traje Esse é o traje Que ele criou Traje caseiro Dele Traje feito Na mão O bichinho Sofreu Fazendo esse traje Mais tarde E temos Esse traje Que seria O traje Dos desenhos Do Homem-Aranha Um traje Bem legal Muito top Também Galera Muito top Além disso Nós temos aqui Vários lançatelhas Para você utilizar E outros equipamentos Primeiro aqui Você pode ver Que as mãos É de lançatelha Para você utilizar Esse sistema de telha Tem aqui O sistema de lançatelha Para você prender Os inimigos O telha é prisão E o telha Para você se locomover Versão do Versão do Homem-Aranha Tem também A bomba Do Duende Verde Para você explodir Os locais E tal E tem aqui Para você prender E tem também A máquina Essa daqui A nossa máquina Basicamente Nessa máquina Você vai craftar Todos os trajes Do Homem-Aranha Galera Essa daqui É a nossa maquinazinha Deixa eu ver Se eu abrir aqui Todos os trajes Caseiros E tal Esse daqui São os trajes caseiros E até que é bem simples Você usa lã E armadura de ferro É mais simples Do que esse Tá pedindo demais Não vou negar O traje simples Os trajes mais modernos Que é aqueles trajes Que tem a maracutaia Do Homem-de-Ferro Relacionado Do Homem-de-Ferro Também aqui Num outro patamar Aqui nós temos Aqui um outro item Que é esse item Que é muito importante Cadê o item Deixa eu achar Vou ter que achar Esse outro item Galera Vamos ver aqui Tá na parte dos ovos Deve tá na parte dos ovos Também Isso, isso, isso Isso Acho que Dá pra mostrar aqui Rapidinho Tem que é a aranha Que você vai levar picada E tem que é essa máquina Nessa daqui Essa é a máquina Que você vai fazer troca Por outros trajes Os trajes mais modernos E mais poderosos Ó, tem alguns trajes Que você usa E tem bem básicos Como Isso daqui O ferro E esse Essa tecnologia Tipo de tecnologia Mas aí tem bastante Que é só Ó, esse daqui é só ouro Então É bem Até que é bem simples Tem o planador Do Andy Verge A Symbiote Os drones Que o Torrolet utiliza Nos filmes E tal Tá, vamos aqui Além disso tudo Temos aqui também Alguns vilões Vão estar aparecendo Aqui na Adam E tal Bem legal Bastante vilões Até que tem na Adam Ó, tem primeiro Aqui o Do Andy Verge Ó, bem legal O design do Do Andy Verge Tem o Venom Do Tomagoi Lindo Esse Venom Lindo Tem o Venom Do 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 Dos Homem-Aranha Ó, a diferença De o Venom pro outro O Venom do Homem-Aranha É 3 Ah, meu Deus Olha isso Parece uma Uma moeba Perto de um gigante Parece um Smurf Não, não dá Não, tem que zoar Tem que zoar, galera Temos o Mistério Temos aqui O Homem-Aranha Versão Zumbi Sai daqui Vamos aqui Vamos pra longe Vamos pra longe Mistério Vamos pra longe Ih, tá longe Temos aqui O Homem-Aranha O Morbius O Morbius O Morbius Saiu até o filme dele Ah, nossa querida Melody Melody Meu amor Me dá um beijo Tem o Dr. Octopus Tem as garras dele Aqui também Que eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês Já, já Beleza Tá Vamos aqui Vamos pros outros Itens aqui Eu acho que é aqui Que eu parei Ó, vai ter também aqui O A Madame Teia O Largato Muito top O Largato O Cubo aqui Que foi usado Pra prender os vilões A Gwen Stacy A do espetacular Homem-Aranha Tem também O Homem-Aranha O nosso querido Aranha O Homem-Aranha Temos aqui Temos aqui O Dr. Lax Tornando O Largato Basicamente Então galera Basicamente Essa Adam De Homem-Aranha Tá muito Épica Galera A descrição Para Adam É épica Eu espero Que tenham gostado Galera Não esquece Deixar o like Se inscrever No canal Agora Então galera Pra vocês Abaixarem Essa Adam Que é bem Simplesinho Tá Vocês vão Aqui Vão Clicar Aqui Ó Vão Selecionar Esses Três Seleciona Qualquer um Se quiser Aqui E colocar Em aceitar Tem que clicar Nesse Não importa Se você Tá No PC Ou Semular É O Mesmo Maneira Vai Clicar Aqui Pronto Clicou Vai Ver Aqui Vai Ter Criador Assim Que Tiver O Criador Que Vai Fazer Essa Página Que Essa Página Vai Dar Não Tem Problema Qualquer Coisa Que Abrisse Automaticamente Fecha Aqui Download Tá Galera Vai Nesse Primeiro Link Aqui Vai Redirecionar Você Até Essa Página Vai Clicar Nesse Link Verde Aqui Clique Aqui Para Continuar Pode Clicar Tranquilo Não Tem Vírus Aí Vai Para Essa Página Beleza É Bem Simples Como Já Passe Essa Página Toda Vez Que Clicar Free Vai Diretamente Para O Download Aqui Só Que Continuar Aqui Para I Para Download Mas Basicamente Vai Aparecer Aqui Um Quadradinho Aqui Que Você Vai Clicar Vai Fechar Esperar 3 Segundinhos E Pronto Aí Vai Aparecer Continuar Download Aqui Aí Vocês Vão Fazer O Download É Bem Simples Galera Vai Aparecer Um Quadrado Bem Aqui Vocês Vão Clicar Nele Vai Aparecer Um Anúncio Gigante Aí Vocês Vão Fechar Esse Anúncio Depois Vão Clicar Nesse Quadrado Cinza Para Continuar E Aqui Continua Após Isso É Clicar Aqui Download Pronto Agora Eu Vou Ensinar Como Está Instalando Aqui Como Está Movendo Para Dentro Do Minecraft A Sua Adam Primeiro Vocês Tem Que Tem Um Aplicativo De Pasta Eu Uso Esse Ex Filler Exposer Vai Estar Na Puxa 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 Única Coisa Que Você Tem Que Fazer Clicar Em Cima Dela Uma Duas Vezes Automaticamente Ela Clica na outra, mesma coisa Aí depois você faz esse passo Agora eu vou ensinar a vocês como que se faz Então pessoal, após vocês entrarem no seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo de novo Vocês vão entrar nessa aba E aí como ativa o Atom Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas Aqui ó, onde eu tô com o mouse Vai aqui, vai selecionar Atom Ah, beleza, é essa, ok Clica, confere se tá ativo, ativo Os que estão ativos são esses Ativado, vai descer aqui embaixo Mesma coisa, vai selecionar Atom com o mesmo nome, tá Ativar, se aparecer isso daqui, você coloca continua E vê se tá ativado Tá ativado, beleza, após vocês vão aqui Em jogo Vão descer até aparecer isso daqui Experimentos Todas as versões depois da 1.16 1.15 aparece isso, então dependendo Da versão que vocês testem, tá muito antiga E realmente não vai pegar a Alon Mas tem que ser as versões mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão que você tenha Você coloca, clica aqui, ativa Tem muita gente que fala Ah, não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual lado você esteja instalando Porque aí não vai dar nenhum problema De faltar algum Alguma textura Algum, sei lá, algum roupa Traje, arma e tal Vai tá tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema se você ativar todos Galera, não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos aqui Todos os experimentos, tá? O que eu recomendo Isso é pra qualquer Alon de Minecraft que você baixar Não importa qual o estilo Ou pra quem que seja Alon de bioma Ou de armas Ou de roupas e tal Não importa qual Alon seja Você tem que fazer essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que esse aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Seguam um passo a passo Qualquer dúvida Deixem nos comentários E uma outra coisa Revejo o vídeo Caso você tiver também alguma dúvida Mas se não der certo Deixem nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima